Como é que é? É exatamente isso que você ouviu. Você vai comigo pra delegacia. Ninguém vai me levar pra delegacia. Você não temeu no acabimento. Eu vim ver a Fernanda. E é isso que eu vou fazer. Eu vou avisar a Fernanda que você tá aqui. Se eu quiser que você vá até a delegacia pra ser interrogado, você vai. Você tá diante de uma autoridade. Olha, delegado Fonseca, não precisa disso. Eu posso garantir que o rapaz não tem nada a ver com o seguinte. Sem querer interromper, Tobias, mas é melhor deixar o delegado Fonseca fazer o trabalho dele. Se o sujeito aí não tem culpa, ele não vai se incomodar em colaborar com a polícia. Eu gostaria de lembrar os senhores que as minhas decisões não estão sujeitas à aprovação de ninguém aqui dentro. Nem mesmo a do filho da vítima. Certo, o senhor que manda. Se abuso de autoridade. Ou por acaso mais alguém aqui nessa sala foi pra delegacia prestar depoimento? Não, eu não fui nem mesmo a norminha. Por razões óbvias. E eu sou o chefe da segurança da agência e Tobias é o filho. Bom, mas o motorista foi chamado, não foi? Então a questão é de classe social. Quem determina aqui que é suspeito ou não sou eu. Eu também não te devo explicação nenhuma sobre isso. Ô, delegado, deixa eu só falar uma coisinha aqui. Eu tenho lá as minhas diferenças com o Pedro Antônio, né? Não vou negar. Não aprovo o namoro dele com a minha irmã. Mas daí achar que ele iria sequestrar o meu pai pra obter qualquer tipo de vantagem financeira? Não, isso não. E eu por acaso posso saber por que você não aprova esse namoro? Olha, Pedro Antônio vai me desculpar. Mas eu acho que você enxerga na Fernanda uma oportunidade de subir na vida. Eu não vejo oportunidade nenhuma na tua irmã. Pera aí, pera aí. Deixa o Tobias terminar de falar. Tá nervosinho? Olha, aqui entre nós, a Fernanda é linda. Inteligente, é atenciosa. Não deve ser nenhum sacrifício unir o útil ao agradável. Eu amo a sua irmã de verdade. E eu não vou aceitar esses rótulos que vocês querem colocar em mim. Rapaz, eu tô aqui te defendendo. O delegado queria levar você como suspeita. Apesar de eu achar que você quer melhorar o seu nível de vida, eu disse que jamais você poderia ser capaz de sequestrar o meu pai. Isso que você me defenda, na verdade, eu não preciso de nada de você. Ei, 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 o que tá acontecendo aqui? Posso saber? O que tá acontecendo, Fernanda? Eu estou defendendo o Pedro Antônio e ele tá achando ruim. Eu já falei que eu dispenso qualquer coisa que vem de você. O delegado Fonseca tá querendo levar o Pedro Antônio pra ser interrogado na delegacia. E o doutor Tobias tá tentando dizer que não é preciso. Mas não é o caso, né, delegado? O que é isso? Meu namorado não tem nada a ver com sequestro. O que é isso? Fernanda, mas foi o que eu disse. Foi o que eu disse. Só que o Pedro Antônio só faltou pular aqui, me esganar no pescoço, apesar de eu estar aqui, o quê? Estendendo a mão pra ele. Calma, calma, calma. Você é o Cine. Calma, Rafa. Você quer saber? Eu tô cansado. Eu tô cansado disso tudo aqui, da hipocrisia toda de vocês. Peraí, peraí, peraí. Peraí, você tá me encolhendo nessa história? O que é isso? Não, não, não foi isso que ele quis dizer. Foi isso sim, dona Norma. Mas é isso mesmo. Ou você não beijou o Beto depois que eu saí daqui. Foi ele que me beijou. Eu não quero atrair você. Eu sou fiel a você. Então você deixou. Que dá no mesmo. É coisa a mesma coisa. Não, mas ele... Eu não tive reação. Foi rápido. Eu não te culpa. Eu só imagino a cara de todos esses seus amigos esnobes te aplaudindo de pé, Fernanda. Desse pessoal que acha que ter dinheiro é melhor do que ter gente. Calma, calma. Você tá satisfeito? Você tá satisfeito por isso? Eu não sei do que o senhor está falando. Ah, você não sabe. Calma. Você não sabe. Ou você não tirou foto? Como é que é? Você não tirou foto porque o seu amigo Leandro me disse que você tirou foto. Como é que é? Você até postou na rede social. É mentira. Fernanda, vocês me incluam fora da confusão de vocês. Eu fiz fotografias ontem aqui na festa e fui postando. Nada demais. Você fez isso? Não fez nada disso. Que horror? Esse menino tá falando é uma mentira absoluta absurdo. É um absurdo. Disso tudo. Disso aqui tudo. Disso tudo. Desse jeito que vocês lidam com as pessoas. Isso pra vocês pode ser normal, mas pra mim isso não é. A gente não vai dar certo. Não, não, não. O que você tá querendo dizer? Por favor, vamos esfriar a cabeça. Vocês dois, por favor. vão conversar a sós. Calma, por favor. Norminha tem razão. E temos coisas mais importantes pra resolver, Fernanda. Tchau, Fernanda. Ô, peraí que eu não te liberei. Ainda não. Deixa ele ir, por favor, Fonseca. Eu sei onde encontrar o sujeito se você quiser interrogar ele. Pedro. Não dá, não dá. Não, não, não. Pedro, calma. Deixa ele ir. Deixa ele ir. Deixa ele ir. Me solta, meu filho. Me solta. Pedro, Pedro. Fernanda, fecha só. Os sequestradores entraram em contato, tá certo? Como é que é? Como é que papai tá? O criminoso não deixou muito claro, mas ele garantiu que papai tá vivo. Tá, mas o que eles falaram? O que eles querem? Quanto que eles querem? Eles querem que a Braz talentos esportivos perca o jogo contra outra agência. Foi o pessoal da Gusmão que mandou sequestrar o papai. E aí Minde,